Música Os 50 anos de carreira do cantor Roberto Leal foram assinalados em Macedo de Cavaleiros. Uma homenagem póstuma ao artista, que era natural, de Val da Porca neste conselho. O tributo foi feito pelo filho, Rodrigo Leal, pelas netas e pela banda que acompanhava Roberto Leal em vida. Eu nunca pensei estar nesse papel, a vestir esse papel. Nunca pensei, nunca equacionei seguir as coisas do meu pai sem ele. É um desafio tremendo, principalmente um desafio emocional muito grande. Não é o problema, não é cantar as canções, e sim enfrentar as canções. Essa turnê toda tem sido algo muito especial para mim. Não poderia, de forma nenhuma, essa turnê começar em outro lugar que não fosse aqui, na nossa casa, com as pessoas da aldeia. Isso é o que eu gostaria de fazer, e com certeza era isso que meu pai gostaria que fizesse nessa comemoração de 50 anos. É tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, sob a luz de uma cadeia, lembra a terra onde eu vivi. É tão linda a minha aldeia, é tão linda a minha aldeia, é tão linda a minha aldeia. É tão linda a minha aldeia, é tão linda a minha aldeia. Do público, vários foram os conterrâneos que não quiseram deixar de recordar os grandes temas que fizeram a carreira do artista. Está contente com esta homenagem? Muito! Representa tudo. Foi um ser que saiu da aldeia. É que representa esta homenagem ao Roberto Leão? Representa muita coisa. É um orgulho enorme ter agora o filho a representá-lo. Que parecem iguais, tem uma voz lindíssima. Estou muito contente. Representa tudo de bom. É um artista que lhe dá o nome de Valda Porca Longe, isto é importante para quem é de lá. Exatamente. Estás a gostar da noite? Sim. Estas músicas do Roberto Leão foram sempre especiais? Muito especiais, muito bonitas. Sabe-as todas? Quase todas, quase todas. E esta homenagem, o que é que representa? Foi uma grande emoção e uma grande tristeza de perder. Tem saudades do Roberto Leão? Muitas, bastantes. Ouvir agora novamente as músicas na voz do filho é emocionante. Muito! Vai gostar desta noite? Bom, bom, adoro, adorar, adorar. E os fãs chegaram de vários lados. Olha, é muita emoção, muita alegria, muita emoção, muita saudade, tristeza também. É um misto de sentimentos, sinceramente, mesmo. Mas sinto-me muito honrada de estar aqui. E dou-me grande obrigada ao filho, realmente, esta atitude que teve. Acho muito nobre da parte dele. Não é fã do Roberto Leão? Sim, 100%. Estava as músicas todas? Como? Estava as músicas todas? Estar hoje a ver aqui esta homenagem feita pelo filho é emocionante? Sim, sim, muito. Gostamos muito. O que é que estão a achar da noite? Espetáculo, espetáculo. Esta homenagem é emocionante? É, emocionante. As músicas são animadas a estar a dançar? Claro que são, são super animadas, por isso é que estamos aqui tão contentes a dançar. Uma homenagem que já tinha sido prometida pelo município de Macedo de Cavaleiros a quando da morte de Roberto Leal. Quando o Roberto Leal partiu, nós quisemos fazer uma homenagem. Falamos com o Rodrigo, mas infelizmente o tempo de pandemia não permitiu que fizéssemos o espetáculo que merecia Roberto Leal. Um homem bom, como aqui foi dito, um homem com coração grande, um homem que nunca esqueceu as suas origens. E nós devemos muito ao Roberto, porque o Roberto levou o nome de Portugal a todo o mundo. Podemos acreditar que hoje o Roberto está lá em cima, aquele homem que era um homem de muita fé, está lá em cima, grato, porque o povo de Macedo está aqui a homenageá-lo. E eu peço uma grande salva de palmas para o Roberto. É assim que ele está em cima a ouvir. Obrigado, macedenses, obrigado, amigos. A digressão do tributo a Roberto Leal começou no dia 10 de julho, em Boston, nos Estados Unidos da América. E a estreia em Portugal aconteceu em Macedo de Cavaleiros, no dia 1 de julho, inserido nas festividades de São Paulo.